Dia 20 de janeiro de 2020, estamos em Parelhas, onde acontece a festa do Padroeiro da Cidade, São Sebastião. Neste exato momento, iniciou a procissão do Padroeiro da Cidade, São Sebastião. As pessoas aqui da cidade de Parelhas e da região, muito devotas, participando da procissão, que já iniciou, está lá na frente, andando. São Sebastião, Padroeiro da Cidade de Parelhas. Estamos no interior da igreja principal aqui de Parelhas, que leva o nome do Padroeiro São Sebastião. Festa de São Sebastião, na Cidade de Parelhas. Cidade de Parelhas. A CIDADE NO BRASIL Cidade de Parelhas fica a 18 quilômetros de Jardim do Seridó. As pessoas aqui no Nordeste, de um modo geral, são muito solícitas a participar de eventos de religiosidade popular. A religiosidade popular aqui no Nordeste, especialmente aqui em Jardim do Seridó e região, e aqui nós estamos falando de Parelhas, hoje na festa de São Sebastião, é muito forte. E as pessoas aproveitam para levar umas lembrancinhas para casa, são objetos que lembram uma certa religiosidade. Um dos pontos turísticos é aqui no centro da Praça da Matriz, onde tem exposta uma aeronave da Segunda Guerra Mundial e que as pessoas vêm aqui para apreciar. Festa do Padroeiro de Parelhas São Sebastião, acontecendo nesta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Aqui na cidade de Parelhas. Bom, mas olha que interessante aqui em Parelhas, eu estava mostrando a religiosidade popular, mas tem comida da boa aqui também. Dona Fátima, o que você serve aqui? O que você serve aqui de interessante? Estou vindo aqui. Milho também? Milho cozido. O que mais? Água mineral. Água mineral. Beleza. E eu vou comer um milho. Vamos ver se está bom? Vamos ver? Olha só a Fátima abrindo o caldeirão aqui, olha que coisa boa. Vai ser minha janta hoje, né? Beleza. Aqui de Parelhas na festa de São Sebastião, enquanto a procissão está acontecendo aqui na cidade, no interior do município. E o pessoal aguardando a chegada da procissão, onde haverá a celebração de uma missa aqui, de fronte à Igreja Matriz de Parelhas. O povo aguarda aqui a chegada da procissão para o início da missa. São Sebastião foi um soldado romano que foi martirizado no início do cristianismo. Por não querer renegar a sua fé. Conta a tradição que, depois do seu martírio, ele foi jogado no esgoto da cidade e foi recolhido por uma pessoa, uma santa, e foi dado um enterro digno numa das catacumbas. E enquanto o povo aguarda pacientemente a chegada da procissão para a realização da missa. E nesse momento está chegando aqui na frente da Igreja Matriz a procissão, que deu toda a volta aqui da cidade como um gesto, um símbolo de bênção da cidade mesmo. São Sebastião, padroeiro da fome, guerra e peste. Música Por favor, tire aí esse Fiat aí, M-O-G-59-61. A passagem da procissão, por favor, tire este carro aí para a passagem da procissão, por favor. A passagem da procissão que já está chegando. Música Já se aproximando a cruz procissional, ladeada nas velas. Música Procissão morou em torno de 40 minutos, se fundou a cidade de Pareja. Música A paróquia aqui completa neste ano. 100 anos desses três. Hoje em dia de São Sebastião e de São Fabião. Dia da festa, ação de graças. Música 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 A banda municipal aqui de Parejas. Música E a imagem de São Sebastião. Já chegando aqui ao Pátio do Márcio 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 do Márcio. Música Atenção a dor, ricamente ornamentado de flores naturais. Música Vamos receber a imagem do nosso Padroeiro, o Glorioso São Sebastião com a salva de palmas. Música Viva São Sebastião. Música Viva o Padroeiro de Parejas. Música Viva São Sebastião. Música E viva o nosso Senhor Jesus Cristo. Música Muito bem, nossa imagem. Música São Sebastião já chegando aqui no patamar, todo um cuidado na chegada, meus amigos, minhas amigas. Uma verdadeira multidão acompanhando aqui a posição e agora a missa, celebrada pelo bispo aqui da região. Estamos chegando aqui nos momentos importantes e cruciais. Muito bem. Viva São Sebastião, Viva São Sebastião, Viva São Sebastião, Viva nosso grande Padreiro, Viva Sorte, Viva Jesus Cristo, Viva! Vamos cantar o ouvido do nosso Padreiro, até chegar à Igreja Matriz de São Sebastião. O que vem mais atrás é o encerramento da festa do milagroso Padreiro, o Mar de São Sebastião. Em 2020, comemoramos 100 anos da criação da paródia de São Sebastião de Pareiras, a 8 de dezembro próximo. A verdadeira multidão de fiéis aqui de Pareiras e dos municípios de Mitros participa da festa de São Sebastião. Na Criação e de Lisboa, tornavamos 300 anos da criação da vitória, a 70 anos da criação da cidade de São Sebastião. wrestávamos 100 anos da criação da Criação da Criação da Criação de Mál点ica de São Sebastião de Quiteiros. O Evangelho do Apocalipse O Evangelho do Apocalipse O Evangelho do Apocalipse O Evangelho do Apocalipse